Já tive mulheres em todas as cores De várias idades e muitos amores Umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco virei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo aganhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive uma dozela e até meretria Mulheres cabeças e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi por você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Foi por você, meu bem Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim Se quando faz carinho me abraça Se quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Eu pedi